Tranquilidade, belas paisagens e clima ameno. Estes são alguns dos motivos que fazem de Penedo um dos destinos mais procurados do Estado em qualquer época do ano. A belíssima colônia finlandesa atrai milhares de turistas de várias partes do país que vêm com disposição para curtir e conhecer as novidades. Uma dessas curiosidades vem crescendo nos últimos anos. Bares e restaurantes tradicionais estão investindo na produção própria de cerveja. Uma ideia que agrada os visitantes do distrito. Renato é de São Paulo e sempre vem passear com a família. Pela primeira vez experimentou a cerveja produzida em Penedo. Cerveja boa, bem gostosa, principalmente num clima como está hoje. E eu sou totalmente favorável. Para mim tem que fazer cerveja mesmo. Neste restaurante que funciona há mais de 10 anos, a produção da cerveja artesanal começou apenas dois. Por mês são produzidos 3 mil litros. O proprietário, também mestre cervejeiro, conta como surgiu a ideia de produzir e comercializar a bebida no próprio estabelecimento. Eu comecei a fazer cerveja em 2010 em casa, nas panelas de casa. Como um hobby, né? E conhecendo as cervejas especiais, por um malte, interagindo com as associações dos cervejeiros artesanais, do Rio principalmente. E começou em casa como hobby. E desse hobby a gente trouxe para a produção pequena, micro, dentro do restaurante. Aí hoje a gente produz a cerveja que a gente vende, né? Para os apreciadores, a cerveja não é apenas uma bebida. Ela é parte da cultura ocidental e faz sucesso porque promove a concraternização, o encontro de pessoas. Vinícius conhece o cervejeiro Sérgio há um bom tempo. E mesmo morando em Resende, está sempre em Penedo. Nem que seja só para degustar a cerveja produzida pelo amigo. A cerveja artesanal é outra coisa. É muito diferente, é muito mais gostosa. A outra, pô, hoje você toma uma cerveja dessas comerciais e fala, pô, não é a mesma coisa, né, cara? Olha, e para tentar descobrir o segredo desse sabor, que segundo os apreciadores, é bem diferente da cerveja comercial, aquela produzida em larga escala, nós viemos aqui para conhecer todo o processo de produção da bebida. Atualmente, dois tipos de cerveja são produzidas aqui, uma Lager e outra Ale. O que muda de uma para outra é a fermentação. Todo o processo pode levar até 30 dias. Começa realmente o processo de cozimento desse grão na panela de mostura. Ali é adicionada a água e a cevada já moída. Aí depois vai acontecer a filtragem e clarificação do mosto cervejeiro. E a gente vai voltar esse líquido para a panela de fervura. E durante a fervura, a gente adiciona o outro ingrediente, que é o lúpulo. O lúpulo vai conferir aroma e amargor na cerveja. Depois da fervura, o mosto cervejeiro é transferido para os tanques de fermentação e maturação. Aí sim, transformando esse mosto em cerveja. Assim dá para entender por que o Rob do Sérgio se tornou um negócio de sucesso, aprovado inclusive pelos moradores de Veneza. Como se considerava um grande tomador de cerveja e com um gosto relativamente refinado com relação às cervejas. A partir do momento que eu comecei a tomar e provei a cerveja artesanal fabricada aqui em Penedo, tomei-me de amores por ela. E hoje sou fã número um e acho a coisa mais maravilhosa do mundo. E hoje sou fã número um e acho a coisa mais maravilhosa do mundo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma